Lúquinha matando a saudade de cá, não é Lúquinha? Ei Lúquinha, brinca com esse, brinca Vem cá, vem cá Lúquinha Brinca, vai A felicidade da Zalanglorinha Vem cá Lúquinha Aê Lúquinha, valeu Obrigado Senhor Vem cá Fuginho, vem cá Valeu Lúquinha Que tá feio, mas tá de moda Tardinho, tá muito saudade Qual colidinho que não saiu agora? Valeu Lúquinha